Oi, que ser estilo sapizado meu patrão, trazendo o repertório novo Amor do parceiro Cicinho J.S. Grande Sanz, essa é nossa meu patrão Vai gravando tudo com seu ex E vaqueiro testado, eu sou, muito mais estourado do que filho de doutor Vaqueiro apaixonado, não sou, mulher se apaixonou por mim, dançou Vaquejada é esporte, esporte de vaqueiro, onde tem vaquejada sempre tem mulher no meio Vaqueiro tá na moda e é o que a mulherada quer, sigo sempre o vaqueiro até quando eu E diferente não, diferente não Estranho, estranho até demais, e diferente não, diferente não Quer aprender, mas eu chego até junto do papai E diferente não, diferente não Estranho, estranho até demais, e diferente não, diferente não Quer aprender, mas eu chego até junto do papai Outro caminhando nos teclas de cestas Tá amizando a repertório Alô, meu patrão, aparecendo o bar do peixe Alô, deve a divulgações Quando passei ali, ô, vai divulgar E daquele prestado, eu sou Muito mais estourado do que filho de goto Vaqueiro apaixonado, dançou Mulher se apaixonou por mim, dançou Vaquejada é esporte, esporte de vaqueiro Donde tem vaquejada sempre tem mulher no meio Vaqueiro tá na moda e é o que a mulherada quer Sigo sendo vaqueiro até quando eu puder Indiferente não, diferente não Estranho estranho até demais Indiferente não, diferente não Quer aprender, mas eu chego até junto do papai Indiferente não, diferente não Estranho estranho até demais Indiferente não, diferente não Quer aprender, mas eu chego até junto do papai Ei, torranche O melhor e mais completo aracinho da texada de cupiranga Vá no Pará Desce representando meu patrão Meu velho, a parceria aqui é fechada Dez estrelas da pisada, meu patrão Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos teus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E me vai lembrar e vai sempre saudade Lá você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui É achar que eu vou sempre estar aqui E sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde E me vai lembrar e vai sempre saudade Mas você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Oh, música E se é estímulo, você tá bizarro Trazendo repertório novo Estourou, papai E vem chegando mais um aí Gastou Isso aí que você tá bizarro Vou deixar a cidade e vou morar no mato Tocar o tchum a tchum pelo cheiro do gato Minha casa na praia eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira de mão Trocar o meu piano, por um violão Dançar por ropa ao lado, beber do cachaça Acordar agarrado com a vaqueira amada Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Seralar um pão cavalo Entrando a vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejar Eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Seralar um pão cavalo Entrando a vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejar Eu vou botar é boi no chão Existindo o que tu quer saber É show Bora meu pátio é o Paulo de Venado 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 Minha casa na praia Eu vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Botar chapéu, bobina Perdeira e jivão Cortar o meu piano Por um violão Dançar forró colado Bebendo cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira amada Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Seralar um pão cavalo Entrando a vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejar Eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Seralar um pão cavalo Entrando a vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejar Eu vou botar é boi no chão Alô meu parceiro, o Gil do Tecóxico Qualidade de sua base garantia, menino Tá no jogo Eu vou botar é boi no chão Quando zoar mais uma vez estou aqui Para beber e afogar as minhas váguas Sei que você tem nada a ver com o que eu sofrer Mas hoje eu não vou mais voltar pra casa Hoje eu lembrei que eu não sou mais seu negro Lembrei que eu não sou mais seu bebê Tá parecido um pesadelo Meu Deus o que eu vou fazer Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra esquecer Um apelido carinhoso Aquele escolhido por você Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra esquecer Um apelido carinhoso Aquele escolhido por você Bora em outro robô de jato e ceará Que nós vivemos em seis filhos da pisada Quando zoar mais uma vez estou aqui Para beber e afogar as minhas váguas Sei que você tem nada a ver com o que eu sofrer Mas hoje eu não vou mais voltar pra casa Hoje eu lembrei que eu não sou mais seu negro Lembrei que eu não sou mais seu bebê Tá parecido um pesadelo Meu Deus o que eu vou fazer Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra esquecer Um apelido carinhoso Aquele escolhido por você Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra esquecer Um apelido carinhoso Aquele escolhido por você Eu vou beber pra esquecer Um apelido carinhoso Eu vou beber pra esquecer Um apelido carinhoso Eu vou beber pra esquecer E já tá tá rolando os paredões Tão tocando as minhas Tão descendo e os cabocos olhando Descem do cavalo pra curtir no paredão 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 Com a botina de couro Com a cana levando a mão O chapéu vai na cabeça e as minhas tomas no chão Descem do cavalo pra curtir no paredão 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 A queijada tá rolando e os paredões Tão tocando as minhas Tão descendo e os cabocos olhando Descem do cavalo pra curtir no paredão Com a botina de couro, com a caneta na mão O chapão vai na cabeça e a mina toma no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão É o voz que tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila é tipo o American Pie É o voz que tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila é tipo o American Pie Vamos fazer igual o filme, vamos aguentar É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, é cama balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, é cama balançando É carro balançando, é bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, é cama balançando É carro balançando, é bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, vai É o boyzinho que tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila é tipo o American Pie É o boyzinho que tá tocando e as meninas pedem mais A festa da tequila é tipo o American Pie Vamos fazer igual o filme a putaria tá É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, é carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Vai gravando tudo do CD Música Mais uma composição da Gentilina Estourou papai Bora meu parceiro Igor A do Igor é no bolso do saco A cerveja mais gelada do Pé de Serra De manhãzinha um dia vem carinhando E eu já tô me levantando pensando no meu destino Que é corregado dentro do mato fechado Mas sou muito abençoado e nunca estou sozinho Pois tenho a Deus e também Nossa Senhora Que me guia em qualquer rota independente da estrada E me faz foto, vaqueiro bom nordestino no sangue Desde menino corrido e viva queijada E me faz foto, vaqueiro bom nordestino no sangue Desde menino corrido e viva queijada Olha se tem festa ligado Eu tô lá, vaqueiro desenrolado Não pode desperdiçar a chance de correr O seu cavalo alazão Jogando terra pra cima e derrubando o dedo no chão Se tem festa ligado Eu tô lá, vaqueiro desenrolado Não pode desperdiçar a chance de correr O seu cavalo alazão Jogando terra pra cima e derrubando o dedo no chão E pra cantar comigo essa música é boa demais Eu quero chamar o vaqueiro desenrolado Zé e o novo estacado Deixa comigo eu passar o suário da espina da pisada Vamos voltar pra sol que o vaqueiro tá chegando De manhã cedo o dia vem clareando E eu já vou me levantando pensando no meu caminho É corregado dentro do mar fechado Mas sou muito abençoado e me trai por sozinho Pois vem adeus e também nossa senhora Que me guia igual que rock independente da estrada Quem me faz foto, vaqueiro bom nordestino no sangue Desde menino corrido e viva queijada Se tem festa e gado eu tô lá Vaqueiro desenrolado não pode desperdiçar A chance de correr o seu cavalo alazão Jogando terra pra cima e derrubando o dedo no chão Se tem festa e gado eu tô lá Vaqueiro desenrolado não pode desperdiçar A chance de correr o seu cavalo alazão Jogando terra pra cima e derrubando o dedo no chão A chance de correr o seu cavalo alazão Joga no terra, tá se me derrubando, morre no chão Obrigado meu patrão, suazo, pelo convite, meu irmão Alô pra minha galerinha, do meu logrador Eita que o raqueiro tá chegando, nego do Tudo seu bem, São Paulozinho Isso é estilo, está pisado, trazendo repertório novo Tudo caminhando no chaco, eu tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me derá Mostra foto junto e os contatos já era Deus me livre, mas quem me derá Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Alô Luciano Faredão Gato Faredão Turma boa de São Paulo Meu patrão Josiano Gabriel Vai se voltando Eu tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me derá Mostra foto junto e os contatos já era Deus me livre, mas quem me derá Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera E dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me derá Mostra foto junto e os contatos já era Deus me livre, mas quem me derá Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Alô, Kiko Silva Bora, Jumbo, e eu sou o Rodrigues Eletricista Vai derrubar, meu papai Vem, chega no mais repertório Não estou com pressa, não estou com pressa Bora, meu parceiro de motopeça Já doei Mas hoje não dói mais Tanto feliz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez nada falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aulas de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Capixé, milhão, os teclados E seis filhos da pisada Repertório novo Ao teclado, o peito velho Bora, vereador, o Nilson Essa testa, essa é moral Já doei Já doei Mas hoje não dói mais Tanto feliz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você Você me deu aulas de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Alô, minha turma das antigas No sítio Santo Antônio Alô, equipe chart Bota lá no sítio Barretuda Bora, se não, divulgações de grato Viva, barbado, divulgações Com moralzinho de Caxias Vá, valeão Vá, velho Vá, velho Vá, velho Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando agora, sabe ter de volta A saudade tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, é tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, é gosto azul Mas a saudade é completamente igual Moro em São Paulo, moro em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, é gosto azul Mas a saudade é completamente igual Moro em São Paulo, moro em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É mais forte Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando agora, sabe ter de volta A saudade tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, vou divulgar É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, é gosto azul Mas a saudade é completamente igual Moro em São Paulo, moro em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, é gosto azul Mas a saudade é completamente igual Moro em São Paulo, moro em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tchau, tchau Tchau, tchau Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Agora tudo certo, Carilinho Vai gravando tudo, menino Vem, filhos da pisada, vem A dorada é mais forte Prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sol Achei só foto no meu celular Não esqueci nem diz como é que pode Você me tirou do coração E eu doi direitamente O alvo não apaga É saudade da gente, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ano e par Afogar as lágrimas e depois se enragar Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Estilos da pisada Renoso, mais bem, tô te ligando para poder convidar Pra não sair, pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se viagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Nossa mamãe Iê, 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 eu te amo tanto sem você não sei viver Iê, 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 e morro de medo, meu amor, de te perder Alô, meu parceiro, sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Eu te amo tanto, sem você não sei viver E morro de medo, meu amor, de te perder Isso é estilo safizado, meu patrão Trazendo repertório Carro do dedo do CD A gente briga tanto, eu já nem sei o que fazer Você nunca me entende, mas eu entendo você A gente briga tanto, eu já nem sei o que fazer Você nunca me entende, mas eu entendo você Sei que não sou perfeito, mas te amo do meu jeito E alguém sem defeito ainda está pra nascer Sei que não sou perfeito, mas te amo do meu jeito E alguém sem defeito ainda está pra nascer Todo casal briga e cê tem que entender Se tratando de amor, eu só sei amar você Todo casal briga e cê tem que entender Se tratando de amor, eu só sei amar você Ye ye, ye ye, eu te amo tanto sem você não sei viver Ye ye, ye ye, morro de medo meu amor de te perder Ye ye, ye ye, eu te amo tanto sem você não sei viver Ye ye, ye ye, morro de medo meu amor de te perder Puxa, menino Alô meu padrão, chumbo da JTM Transporte e Turismo A qualidade e o conforto da sua viagem merece, menino Estou louco, rapaz E vem chegando mais repertório do E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem calma do passado e o sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você e o seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão O seu teto desabou, perdeu o chão E vai ter amor espalhado nas paredes E o seu teto desabou, perdeu o chão Alô meu parceiro, Rodério Souza Boriones do Parilhão Pai Filho E algumas mentiras beijaram sua boca, uma decepção atrás da outra Eu entendo você e o seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão O seu teto desabou, perdeu o chão E vai ter amor espalhado nas paredes E vai ter amor espalhado nas paredes E tem mais calma do passado e a flor na venena Alô meu parceiro, Danilo de Colegres O seu estilo esta pisado trazendo repertório NOVO É SHOW papá Apaixona NÃ��라 Peito Velho O seu estilo esta pisada falando de amor Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu polo é o meu amigo Vem, música É sucesso, morro, menino Existe tudo, Dudu Cedês É show, bacana Fora meu parceiro, Teirão Reícolos Repórter do terror, Ebrejo Santos Alô, meu marco, são jonas Quero presentear Com flores e em mancha Perdi um paraíso Pra gente se encosta Uma viola toca Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer E a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu polo é o meu abrigo Vem! Apaixona não, peito velho Capizada que tem sentimento Ó os canais parceiros do Youtube Vai divulgando Aquela pra Bora, Zé Ronaldo, som Tales do Paredão Alô, cedo do Paredão É farra na fazenda Festa de fazendeiro A mulherada gosta do piseiro do raqueiro É farra na fazenda Festa de fazendeiro É farra na fazenda A mulherada gosta do piseiro do raqueiro Vida de raqueiro Bó é na fazenda É na fazenda Essa morena é filha de fazendeiro, também tá na fazenda, tá curtindo com vaqueiro Essa morena é filha de fazendeiro, também tá na fazenda, tá curtindo com vaqueiro Vida de vaqueiro boy, é na fazenda, tirando leite do gado e dando beijo É na fazenda, tirando leite do gado e dando beijo Vida de vaqueiro boy, é na fazenda, tá curtindo com vaqueiro Respeitado, você sabe, sou eu Cheguei na vaquejada, a disputa tava sentada Antes de eu entrar na porta, eu olhei pra bancada Vi uma loira, vi uma morena Tava brigando pelo amor de um vaqueiro Analisando aquela cena, eu vi a sua escutando pelo meu nome Eu fizendo o dragão fuleiro Enquanto eu disputo na pista, ela disputa, meu amor O gado derrubou na pista e a mulher no cobertor Enquanto eu disputo na pista, ela disputa, meu amor O gado derrubou na pista e a mulher no cobertor Eu vou contar uma história que comigo aconteceu Eu sou vaqueiro respeitado, você sabe, sou eu Cheguei na vaquejada, a disputa tava sentada Antes de eu entrar na pista, eu olhei pra arquivancada Vi uma loira, vi uma morena Tavam brigando pelo amor de um vaqueiro Analisando aquela cena, eu vi a sua escutando pelo meu nome Eu fizendo o dragão fuleiro Enquanto eu disputo na pista, ela disputa, meu amor O gado derrubou na pista e a mulher no cobertor Enquanto eu disputo na pista, ela disputa, meu amor O gado derrubou na pista e a mulher no cobertor A porra é mais forte O gado derrubou na pista e a mulher no cobertor Eu vou contar uma história que comigo aconteceu Eu sou vaqueiro respeitado, você sabe, sou eu Cheguei na vaquejada, a disputa tava sentada Antes de eu entrar na pista, eu olhei pra arquivancada Vi uma loira, vi uma morena Tava brigando pelo amor de um vaqueiro Analisando aquela cena Eu vi a sua escutando pelo meu nome Eu fizendo o dragão fuleiro Enquanto eu disputo na pista, ela disputa, meu amor O gado derrubou na pista e a mulher no cobertor Enquanto eu disputo na pista, ela disputa, meu amor O gado derrubou na pista e a mulher no cobertor Eu vou contar uma história que comigo aconteceu Eu sou vaqueiro respeitado, você sabe, sou eu Cheguei na vaquejada, a disputa tava sentada Antes de eu entrar na pista, eu olhei pra arquivancada Vi uma loira, vi uma morena Tavam brigando pelo amor de um vaqueiro Analisando aquela cena Eu vi a sua escutando pelo meu nome Eu fizendo o dragão fuleiro Enquanto eu disputo na pista, ela disputa, meu amor O gado derrubou na pista e a mulher no cobertor O gado derrubou na pista e a mulher no cobertor A porrada é mais forte A novinha quando chega A galera enlouquece Na grossa e rabetua Fica igual mulher de chefe Abra a roda que ela dança Eça que mina gostosa Como que não peça punga Novinha cabulosa Vai mercadoria Desce, desce, desce Felícia que gostosa Requebrar com seu malvado Novinha cabulosa Desce, desce, desce Felícia que gostosa Requebrar com seu malvado Novinha cabulosa Desce, desce, desce Felícia que gostosa Requebrar com seu malvado Novinha cabulosa Desce, desce, desce Felícia que gostosa Requebrar com seu malvado Novinha cabulosa Novinha quando chega A galera enlouquece Na grossa e rabetua Fica igual mulher de chefe Abra a roda que ela dança Eça que mina gostosa Como que não peça punga Novinha cabulosa Vai mercadoria Desce, desce, desce Felícia que gostosa Requebrar com seu malvado Novinha cabulosa Desce, desce, desce Felícia que gostosa Requebrar com seu malvado Novinha cabulosa Desce, desce, desce Felícia que gostosa Requebrar com seu malvado Novinha cabulosa Desce, desce, desce Felícia que gostosa Requebrar com seu malvado Novinha cabulosa Gosto do CD do Cariri Tá gravando tudo de mim Isso é estilo de apisada